Alô amigo do Esporte, boa tarde, no ar mais um programa JC Esporte, chegando no seu lar, chegando aí no seu caminhão, chegando aí no seu trabalho, chegando aí onde você estiver para acompanhar as informações do nosso futebol, futebol da nossa região, futebol municipal, regional e também estadual. Eu sou Carlos Girão, mais uma vez com os senhores, levando as informações do nosso futebol e hoje nós vamos começando aqui as informações do Campeonato Piauiense de Futebol e vamos começando com o River Atlético Clube, o River que ontem tinha um compromisso com o time do Fluminense pelo Campeonato Piauiense de Futebol, mas o jogo foi suspenso. A Federação de Futebol do Piauí suspendeu o jogo do Campeonato Piauiense da primeira divisão, onde o River, em Teresina, ia enfrentar o time do Fluminense. Eram um dos grandes clássicos do nosso futebol, até porque ali estavam brigando exatamente pela liderança na competição. Um empate daria liderança com 11 pontos para o time do Fluminense, que tem maior quantidade de gols na competição, de gols, né? E o River uma vitória lhe daria a liderança na competição com 13 pontos. Mas o inesperado aconteceu. De repente, a Federação de Futebol do Piauí resolve suspender o jogo por motivo de um surto da Covid que aconteceu com o time do River. Pelo menos 11 atletas e dois funcionários testaram positivo para a Covid e a Federação de Futebol do Piauí resolveu suspender o jogo para uma data ainda a ser definida. As informações da própria Federação de Futebol do Piauí e também lá do Puleiro do Galo. A diretoria do Galo tomou providência imediata isolando os outros jogadores, os dois funcionários, colocando em um departamento lá no seu setor de treinamento e informando que agora vai trabalhar os outros jogadores e vendo a possibilidade de trabalhar para enfrentar o time do 4 de julho no próximo domingo. É preocupação por parte da Federação de Futebol do Piauí, pois está geral esse estudo da Covid na capital. Então, só informando, senhores, que a gente não está passando aqui o placar do jogo de River e Fluminense, Fluminense e River, por motivo da rodada ter sido adiada. Então, as informações. Mas, para quem gosta de um bom futebol, o Campeonato Piauí e Fluminense de Futebol movimenta hoje, quarta-feira, e a bola vai rolar num jogo espetacular para Autos e Oirense. Oirense, depois do empate, diante do Coriçaba, onde a equipe não se ouve bem, é criticar até o treinador. Oirense vem enfrentar aí essa barra pesada, que é o time do Autos, que depois de perder 2x1 para o time do Sampaio Corrêa pelo campeonato, ou seja, a Copa do Nordeste, volta a campo, valendo 3,1 agora pelo Campeonato Piauiense, nessa quarta-feira, hoje, diante da equipe do Oirense. Legal? Então, são as informações do futebol piauiense para hoje. Agora, falando de Coriçaba e também Campeonato Piauiense de Futebol, vamos falar que ontem nós tivemos acompanhando o treinamento do Coriçaba. Foi um treino em campo reduzido, onde a Associação Atlética Coriçaba, no comando de seu professor, treinador Toninho Peço, fez treinamento em campo reduzido, dando oportunidade exatamente para os jogadores capricharem nas finalizações, que é isso que o time do Coriçaba tem errado muito, tem pecado demais e por isso que as vitórias não estão vindo. Então, ontem a gente percebeu a preocupação do treinador e resolveu colocar todo o elenco revezando os jogadores até concluir todos. Um treino forte, puxado, que iniciou por volta das 16 horas e foi até às 18 horas e 15 minutos. O professor ficou satisfeito com o desempenho, até porque os meninos procuraram caprichar nas finalizações. Coriçaba, que ganhou o Edre Guerreiro, que falou com a gente em entrevista, que ele veio de Salvador e estava no vitória da conquista, o último time que ele passou. Já com seus 33 anos experientes, marcou um belíssimo gol de cabeça lá de Andoerense e promete, e promete repetir a dose na capital diante do Flamengo amanhã. Amanhã. Outro jogador também que já chegou para compor a equipe do Coriçaba foi o jogador Jadson Santos, zagueiro. Ele reside em Manaus. O último time que ele jogou foi o Lagarto de Sergipe. E quando o professor Toninho fez, convidou para que ele viesse e lhe ajudar aqui no Coriçaba, nessa missão que estava precisando de um bom zagueiro, ele não me deu esforço. Rescindiu lá com o time do Lagarto e veio servir o Coriçaba. É a primeira vez que ele está vindo participar do futebol piauiense, especialmente agora, na equipe do Coriçaba. Então, o Jadson Santos, na entrevista concedida para a gente, ele frisou que não aguentou treinar forte, porque viajou 24 horas, vem de ônibus e as pernas estavam bastante cansadas. O treinador entendeu, lhe poupou mais cedo do treino e ele volta a treinar hoje, já com o grupo, fazer lá um treino leve, até porque o jogo já é amanhã. Às três e meia da tarde hoje, no estádio, tiveram o Barbosa Nunes, no comando do treinador Toninho Pesca, que lá vai observar as peças e definir o time que vai jogar diante do Flamengo e do Teresina amanhã, às 20 horas, no estádio Lindolfo Monteiro. De acordo com o Jadson Santos, se colocar o nome dele no bid hoje, ele vai para o jogo sim, amanhã, se for preciso, ele estará à disposição do professor, até porque ele já vinha jogando, está para o físico, beleza, está inteiro, pronto para o jogo. Conversei com um dos diretores do clube, que trabalha, o Anderson, ele que trabalha para colocar o jogador no bid, já estava já pagando o boleto, para que possa pagar a transferência e também já colocar o jogador para que ele possa estar à disposição do treinador Toninho Pesca nesse jogo diante do Flamengo. Então o time está inteiro, está completinho, os jogadores fizeram o teste de Covid, que tem que fazer todos antes de viajar e todos testaram negativo para a Covid-19. O que é que a gente deseja? Deseja que o Uruçabá possa fazer um bom treino hoje, evitar contusões e que possa, após o treino, do jeito que está a programação, tomar um banho, jantar, pegar o ônibus e pernoitar em nossa capital. Desejar aí boa viagem para o Curi e que possa fazer um grande jogo amanhã diante do Flamengo e trazer três pontos para a cidade de Floriano para dar alegria a esse torcedor que vai receber em breve, ou seja, dia 12, aqui em Floriano, o time do 4º de Julho. Esse vem com a estrutura toda, o 4º de Julho está brigando lá pelas primeiras posições. Tem um jogo difícil no final de semana, no dia 6, diante do River, né? Então, como se diz o ditado, é time grande, é time de estrutura, é time que as autoridades veem com os olhos na cidade de Piripiri. Então, o Uruçabá tem essa missão também. Depois, vencendo o Flamengo, vindo com toda a confiança, eu tenho certeza que o torcedor vai abraçar, vai ao estado de Tibério Barbosa Nunes e vai apoiar o time para que possa buscar um bom resultado também diante do 4º de Julho. Então, o Uruçabá amanhã, para o torcedor não misturar, amanhã será contra o Flamengo, lá no Lindolfo Monteiro, às 20 horas. Contra o 4º de Julho, será dia 12, aqui no estádio, Tibério Barbosa Nunes, né? Que será um sábado. Então, a gente espera aí que o Uruçabá possa, nessas duas partidas, uma na capital, pegar o Flamengo, que está na lanterna, trazer os três fãs para cá e brigar com o 4º de Julho aqui de igual para igual, mesmo pelo um pontinho, né? Buscar a vitória, mas um ponto, seria suficiente para o Coriçabá virar a tabela para o retorno, já com seis pontos, aí daria uma tranquilidade danada, pelo menos para se manter na primeira divisão do Campeonato Piauiense de Futebol. Mas, meus amigos, as informações do futebol piauiense, e agora nós vamos também passar para os senhores as informações do nosso futebol. Bom, vamos começar aqui pela 6ª Copa Comércio de Futebol de 7, que mais uma rodada ontem, tiveram três jogos, como foi anunciado. O time do Real Betis vem lá de São dos Pá, ganha mais uma e se classifica em primeiro lugar do seu grupo, vencendo o Florinite, o Florinite, pelo placar, de 5 tentos a 1, virou a goleada. Esse time do Real Betis, São dos Pá, é um time muito bom, um time que roda a bola em campo com conhecimento e ontem brincou de jogar futebol de 7, viu? Parabéns aí a todos que fazem aí o futebol da cidade de São dos Pá, que também hoje é o atual campeão dos quarentões. Parabéns aí, essa geração, né, que está representando aí o futebol de São João dos Patos do Maranhão. Então tá aí o Rei Betis, três partidas, três vitórias, nove pontos. Bom, meus amigos, outro jogo que tivemos aí, resenha dos amigos, zero, dois Sambaíba. Sambaíba tá se reabilitando aí, e o resenha dos amigos ainda não conseguiu vencer na competição. Outro jogo que tivemos aí, Real Sambaíba, um, Nazaré do Piauí, também um. O Real Sambaíba, eu pensei que esse time viesse mais valente pra competição. O Nazaré ainda não tinha tirado ponto de ninguém, pois tirou o pontinho aí do Real Sambaíba. Jogo bom, muito bem movimentado, e o Nazaré respondeu, respondeu à altura. Empatou em um a um com o Real Sambaíba. Hoje, folga pra Copa Society do Comércio Futebol de Sete. Só volta amanhã, quinta-feira, amanhã, a gente já traz os jogos de amanhã. Como sempre, entrada três reais, pra adentrar o Comércio Esporte Clube. Quem for com a namorada só paga cinco reais, quem for com o amigo também só paga cinco reais. Individual, três reais. Essas são as informações do nosso futebol. Quem tá sorrindo, à toa, é o senhor Bim. Ele que organiza a Copa Society do Caldeirão, que está indo pra sexta edição. Essa competição, gente, ela é legal demais. É uma competição que, nessa edição, está sendo feita com dezesseis clubes. Clube de Floriano, clubes de Amarante, clubes do Maranhão, zona urbana e zona rural. Uma competição de uma grande envergadura, que terá o início, já no dia 19, mas dia 12, vão abrilhantar com a festa e futebol feminino. Vamos fazer um torneio feminino, ao invés de fazer o torneio início, vai fazer um torneio feminino. No dia 12, ali vai ser o toque inicial da Copa. Então, se você que quer ver belas moças, meninas jogando, vão lá, prestigiar. Vai ter premiação, primeiro e segundo lugar. O Bim é muito organizado. Os times, praticamente, todos já pagaram as inscrições. Quem ficou isento da inscrição foi o time do Galo, da passagem dando, o Atlético. O campeão, geralmente, não paga inscrição. Então, o Galo está isento, porque é o atual campeão e está lá de novo participando no comando do Ceará. As informações é do Zé Cláudio Odandô. Promete, viu, gente? E nós já temos jogos da abertura também. No dia 19, teremos aí Magnatas e Buqueirão, Flamengo e Mascar. No dia 20, teremos Santos e Grêmio, Atlético e União Nacional. A organização é do BIM. Estamos trabalhando em nome de cervejaria Samborá. Em Floriano, está chegando o melhor chope do Brasil. Chope de qualidade e fabricação própria em Floriano. Aguarde. A estrutura já está sendo montada e em breve a gente vai poder saborear aquele chope gelado. Um abraço aí, o Valdeci Santos, o Dedé e também o doutor Diego, que é o técnico químico que está aí na frente do Samborá. Esse chope que chegou e vai chegar para ficar em Floriano. Queremos agradecer também ao Colégio Impacto, do Ensino Infantil ao Ensino Médio e chega com o Unicesumar também com o Ensino Superior. É uma grande universidade. Parceria, cravado o nome ali na frente. Colégio Impacto, Universidade Unicesumar. Unicesumar, com a gente também com o JC Esporte. Já está com a gente também o Labovida. Laboratório de análise clínica de Floriano, mas conceituado de nossa cidade e região. Em Floriano e Barão de Grajaú, tem sim. Tem Labovida. Todos os laboratórios, todos os... É um laboratório de respeito. É um laboratório que chegou grande em nossa cidade e faz aí todos os tipos de exames e também o teste para Covid. Fica aí bem no centro da cidade de Floriano, esperando por você. Responsabilidade, doutor Roberto Muzinho. Pois é, minha gente. São as informações do futebol para o senhor que está ligado com a gente neste momento. A gente agradece aí pelo carinho de você que está ligado com a gente na cidade e também no interior e também em todo o Brasil. Essas são as informações do esporte. Está chegando também para ficar com a gente no JC Esporte. Quaresma Moto Peças e também Quaresma Store. Espaço para a mulher ficar mais bela, né? É, rapaz. Duas lojas em uma só. Quaresma Moto Peças, aí na Bucaneta, na Bucaneta também, na Avenida Bucaneta, também Quaresma Store. Marcos Rodrigues Silva. Boa tarde, um abraço aí, Marcos. Muito obrigado aí, meu irmão. Boa tarde, boa tarde, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado também ao queridíssimo amigo Abias, lá na capital. Lá na Nostista, Luar, Luar, em Teresina. Muito obrigado aí, né? É, representante aí da Nostista, Luar, lá em Teresina. Muito obrigado também ao Zezinho, da Nostista aqui em Floriano também. Muito obrigado aí por estar com a gente. Ó, Sivan Silva. Está no seu caminhão, dirigindo o caminhão, mas acompanhando o JC Esporte. Muito obrigado aí a todos os senhores. Podem interagir com a gente, a gente está pronto aqui para levar as informações do futebol, mas para interagir com os senhores também. Olha, gente, o Campeonato de Guadalupe está tudo pronto aí para a grande semifinal. O companheiro Romário Celestino está agradecendo pela divulgação. Nada, meu irmão, não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação informar a nossa cidade, e a nossa região, do que está acontecendo em futebol. Onde tiver município que tiver futebol, pode entrar em contrato com o JC Esporte, a JC Viz Quatro Horas, que a gente vai estar pronto, está pronto para divulgar as suas competições, tá bom? Muito obrigado aí ao Marcelo Celestino, que está dizendo que é semifinais. Está tudo pronto agora para o dia 5, no sábado, CFC e Cruzenta, Bragantino e Boa Vista, no domingo, dia 6. Vamos ver quem vai passar para a grande decisão do Campeonato Guadalupe de Futebol, que tem aí a final marcada para o dia 12, para o dia 12, lá não para não. 2 mil para o campeão, 1 mil para o vice, 200 para o cheiro e 200 para o goleiro. Apoio da Secretaria de Esporte daquele município, Prefeitura Municipal. Um abraço a todos que fazem o esporte aí, e um abraço também para o nosso amigo Romário Celestino, organizador da competição, junto com a Liga Guadalupe de Desportos. Pois é, meus amigos, as informações do futebol para você que está ligado com a gente. Vamos falar do Campeonato da Integração Social. O Campeonato da Integração Social, o Frank James, o Barrinha, que é um dos organizadores, está agradecendo aí a todos pela participação, o torcedor que já está marcando presença no campo do Floriano, todos os finais de semana, sábados à tarde, domingos à tarde. Alô, Carlão Veículo? Quem sabe o Carlão Veículo vai ser um parceiro nosso também. Goste mais desse cara, sou admirador, fã número um, um cara batalhador, um cara de um coração deste tamanho, e ele é amante do futebol. É um grande desportista, bate sua bola direitinho, joga com charme em campo. Carlão, meu filho, bom serviço aí na Carlão Veículo, sabemos que hoje é uma das lojas de veículos que prega o que vende, vende bem, porque tem realmente qualidade no que vende. Está aí, próximo da antiga rodoviária velha, aí com a sua loja, uma loja por sinal muito bem conceituada em Floriano. Um abraço aí, meu amigo. Vamos firmar uma parceria aí para a gente divulgar aí. Carlão Veículo tem um preço legal aí para a gente firmar, tanto no JC, você vai lá para a página também do JC 24 horas e também acompanha a gente nessas lives, né, que é o JC Resporta. Logo em breve nós estamos nos organizando, nós vamos ter nossos parceiros num banner que vai ficar por trás da nossa apresentação e também quando nós estivermos na nossa bancada, lá vai estar passando na TVzinha, lá direitinho, todos os nossos parceiros e vai ficar cravado também lá no JC 24 horas, onde você busca as informações e as informações são de verdade. Carlão, um abraço, que Deus te abençoe. Prazer poder conhecer aquela belíssima estrutura que você criou ali na proximidade ali do Mário Bezerra. Parabéns, viu? Você é um guerreiro, é um cara que sabe o que é que quer. Legal, meus amigos, vamos informar aqui. Campeonato da Integração Social. Grêmio, Databoc e Guerreiros jogam na preliminar no campo do Floriano, sábado. Tamboril, já ganhou a primeira, joga com a atleta para a saída da que vem de uma vitória e um empate. Esse atleta que é perigoso. Tamboril, se segura aí. No domingo, dia 6, Barcelona e Juventude, mesclado e Bahia. Frank James e Cício Souza na organização. Pois é, meu exemplo, como eu frisei ontem, a gente tem muita preocupação com o futebol baronense, que deu uma parada por motivo por um motivo da pandemia em 2021. Em 2022, já estão trabalhando para fazer a taxa de cidade de Barão. De repente, vem um surto da Nadez que vem parando tudo. Principalmente nos campos, a redução para 30%, nas festas, nos lazeres, não tem carnaval. Eu estou preocupado, mas estou mais uma vez preocupado com o barão de Guirajaú. Mas segundo o secretário, Eliva Pereira, o neném do campo, a prefeita já deu aval para que possa ser trabalhado a taxa de Barão para começar logo em breve e encerrar no dia do aniversário da cidade, que é dia 29 de março. Então, eu desejo boa sorte aí para o pessoal que faz o esporte em Barão de Guirajaú, especialmente a secretaria, que a prefeita já deu aval para que possa movimentar o esporte. Perguntei a questão da recuperação do ginásio descoberto, tem que recuperar, vai recuperar esse ano. O estádio já deram um reparo lá, o grama está beleza, e a gente abraça. Abraçam também as escolinhas. Mandar um recado aqui do nosso amigo Carlos César, que ele quer pedir desculpas para os parceiros. E quando eu fiz isso, Carlos César, que eu não conheço, é o Caraolho, que tem a escola aí, RC, do Ricardinho e do Caraolho. Eu perguntei, como é o apoio? Ele já falou, os apoios são muito poucos, praticamente a gente não tem. Mas ele esqueceu de frisar que tem algumas empresas e algumas clínicas que tem parceria firmada com o RC e os pais também, e em especial o vereador Magno Everson, que tem apoiado a escola diretamente. Então ele pede desculpas para ser ele, mas ele pediu que a gente pudesse aqui levar e pedir desculpas em nome do próprio Caraolho, que ele disse que tem sim parceria com algumas empresas, com algumas clínicas, em especial com o vereador Magno Evers. Tá? Então o recado está dado aí, viu o Caraolho, viu o Ricardinho, o Ricardinho viu a matéria e disse, Caraolho, você pecou só em uma coisa lá na entrevista, que nós temos alguns parceiros que ajudam a gente e a gente, quando tem a oportunidade, nós temos que divulgar. E o JC Esporte está aqui para isso, gente. Ajudou o Esporte, a gente tem que divulgar. Tem que divulgar, porque poucos ajudam, por isso que o Coro Sabá está aí. As duras penas passam no Campeonato Pio Oriente de Futebol. Ontem o prefeito Rodrigues se manifestou na sua mensagem lá na Câmara Municipal de Floriano, onde ele disse que a Secretaria de Esporte vai dar atenção para o Esporte Amador, mas vai dar uma atenção também para o esporte profissional. Frisou a recuperação e o valor do investimento para o Estado de Tibera e Paragosa Nunes de R$ 400 mil mais R$ 1 milhão para o final descoberto de Fala Atem e também vai ajudar sim financeiramente o time do Coro Sabá. Com alegria e um alívio, vai ajudar com as emendas dos vereadores nesse ano, vai ser destinado valor X de vereador para o Coro Sabá e também uma ajuda direta pelo município. Parabéns, prefeito Joel, pelo incentivo. Pelo menos ele se expressou ontem diante dos vereadores e diante da população de Florianos porque estava ao vivo para a emissora Rádio Santa Clara, para o portal, para outros portais e também no YouTube e no Instagram. Tá? Então, está aí o que foi pregado ontem na voz do prefeito quando ele, quando ele disse que vai dar esse ano também prioridade ao esporte. Já são meu dia e vinte e oito minutos. São as informações do futebol para você que está sintonizado com a gente, para você que está ligado com a gente, para você que está nos vendo em todo o Brasil. Muito obrigado. Pode participar, gente. Fique à vontade. O programa foi feito para vocês. Agradecer, gente, que cada programa são trinta minutos, mas já está sendo muito bem visualizado em todo o Brasil. A gente não teve nenhuma adição que alcançou menos de mil quinhentas visualizações e de pessoas alcançadas sempre na média de três, quatro mil pessoas. Isso é muito bom para um programa que está começando agora, que está buscando estrutura para que a gente possa ser mais forte cada dia, para que a gente possa levar com toda tranquilidade e sem medo de falar. O canal aqui é livre, ninguém vai ter medo de falar, porque a gente não vai ter rabo preso com ninguém. O que for de bom, divulga. Também se estiver errado, nós vamos lá buscar a informação, agora nós vamos buscar. ninguém vai divulgar aqui o que eu vi falar. Vamos buscar e trazer para o conhecimento da população de Floriano, da região, do Piauí e do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Hoje à tarde eu vou acompanhar o treino do Coriçabá e amanhã trago todos os detalhes e esperar em Deus que o Cori amanhã possa trazer um resultado positivo da capital e possa sonhar com melhores dias para o time alvinegro do nosso município. Um abraço a todos, fique com Deus, uma boa tarde. Um abraço a todos. Vem mehhhh um abraço a todos. Mateusz doutor.